É isso aí pra minutos, tem informação, tem Mr. Big, hoje eu vim aqui na prestação de contas da Malu Fernandes, tô com hora de me ensinar aqui, entendeu? Tô comigo aqui, mas é o seguinte, o que você achou da prestação de contas aí, como é que é esse método, essa informação aí? Poxa, é importantíssimo essa prestação de contas da Malu, né? Pra gente saber pra onde tá indo, como tá indo, como é investido, esse dinheiro que é o nosso dinheiro, as nossas coisas, né? E é pra galera que é do rap aí, a galera do hip hop, vamos se ligar, tem ferramentas, isso é uma ferramenta da gente poder utilizar ao nosso favor, começar a entender como funciona a política pública, né? E tem pessoas que estão trabalhando, fazendo política pública e sendo transparente, né? Como aconteceu hoje aí, foi muito louco, você que perdeu, vem na próxima pra entender um pouquinho. E aí, é isso aí, ó, no Big TV, nós temos que a dota, enfim, assim, temos que ter vindo, eu sempre pra cá pra vocês, com a Crisanha, com o João. Obrigado.